Se você fica cansada você desce e para um pouco Fica de novo Fica de novo Se você fica cansada você desce e para um pouco Fica de novo Fica de novo Fica de novo E aí banheiro do braço Tudo que lança no canal é mídia né Só pedrada Comigo é sexo em compromisso Sexo sem compromisso Ata que no meu QG é transadinha de mim É sexo em compromisso Sexo sem compromisso Ata que no meu QG é transadinha de mim Na xeréca é socadão E cê nunca mais me esquece Toma, 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 toma Toma, 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 piroca do IVF Toma, 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 piroca do IVF Na cheira que é sofadão e cê nunca mais esquece Toma, 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 piroca do IVF Putaria tá de volta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Putaria tá de volta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Se você fica cansada, você desce e para um porco Fica de novo, fica de novo Fica de novo, se você fica cansada você desce Fica de novo, fica de novo Fica de novo, fica de novo Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Fala que é meu QG, é transadinha de amiguinha É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Fala que é meu QG, é transadinha de amiguinha É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Fala que é meu QG, é transadinha de amiguinha Na xeréca é socadão, e cê nunca mais me esquece Toma, 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 piroca do UDF Toma, 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 piroca do UDF Toma, 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 piroca do UDF Na xeréca é socadão, e cê nunca mais me esquece Toma, 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 piroca do UDF Putaria tá de volta Passa na mocinha que essa teca é que doza Passa na mocinha que essa teca é que doza Passa na mocinha que essa teca é que doza P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p A CIDADE NO BRASIL